2 colheres de sopa de azeite, quem quiser fazer com manteiga também dá, mas eu coloco no fundo de uma panela 2 colheres de sopa de azeite até que ela cubra o fundinho de panela. Aí a gente vai usar uma xícara de cebola, pode calcular uma cebola, uma cebola que a gente coloca direto aqui, então primeiro o azeite, espera um pouquinho ele aquecer, aí já colocamos a cebola, uma cebola e de 1 a 2 dentinhos de alho, então uma cebola, você também não precisa esperar muito tempo, uma cebolinha e de 1 a 2 dentinhos de alho, você põe aqui no centro, ó, então a cebola, o alho, aí a gente tem meio quilo de carne moída, e aqui vale a explicação, Rô e você de casa, que você tem uma carninha lá, qualquer uma que sobrou de ontem, a carne de panela ou um churrasco que você fez, se você triturar, você faz um bolinho delicioso, né? Se você estiver no sul e fez um churrasco e sobrou a picanha que você quer fazer, você tritura ela, faz um bolinho de picanha, não é? Então aqui, eu falo do sul que o pessoal faz a mais, né? É, porque é o tradicional, mas vou te falar, esse truque já rolou o Brasil inteiro, né? Faz um troquete carreteiro. Hã? Faz mais churrasco do que o normal. Aqui, meio quilo então de carne moída, uma cebola, leitinho de alho, aí a carne moída, meio quilo, e uma coisa importante aqui, a gente vai tirar o vermelho da carne, mas a gente não precisa deixar ela muito tempo aqui, porque depois você concorda que a gente vai fritar? Só pra manter, é, uma umidade nessa carne também. Aí a gente tem, é, molho de tomate, uma xícara, a gente vai usar azeitona preta, mas é opcional, quem quiser põe, quem não quiser não põe, pode usar molho inglês, fica uma delícia nesse tempero, e molhinho de pimenta também. Ah, mas é opcional, então molho inglês, quem quiser usar molho de soja aqui pode também, né? Incrível, você falou da azeitona, mas fica, é lógico, quem não gosta fala igual do pimentão, mas fica tão gostoso nesse croquete, gente, pelo amor de Deus, é muito bom. É igual a polêmica lá da, polêmica da uva passa. Exato, mas essa azeitoninha nesse croquete... Olha, eu não sou muito de azeitona, mas eu vou confiar no ré, porque às vezes a receita transforma alguma coisa que você não gosta muito numa coisa mais palatável e acaba gostando, né? Molho de tomate, uma xícara, então uma xícara de molho de tomate pra fazer o croquete, aí se você quiser, então, como opcional, aqui a gente tá usando meia xícara de azeitonas pretas, meia xícara de azeitona preta, ó, tem pedido de bolinho fit sem farinha da Kézia de Três Rios, Rio de Janeiro. Um beijo, Kézia. Vou tentar pra cesta, hein? Qual que ela pediu? Kézia, bolinho sem farinha. Bolinho sem... Lembrar, uma cebola, dois dentinhos de alho, um pouquinho de azeite no começo, meio quilo de carne moída. Exato. Aí eu coloquei uma xícara de molho de tomate, meia xícara de azeitona, salsa, molho inglês e molho de pimenta. Uma, duas colheres de sopa de molho inglês e molho de pimenta a gosto. É só um pouquinho. Você aguarda um minutinho? Eu tô... Você que tá vendo a gente, eu só tô negociando com o meu diretor porque é o seguinte, se eu colocar... Pode colocar... Pode religar agora, Rio. O que se acontece? Se eu deixar aqui, acho que ela vai secar, eu vou ter que colocar mais líquido. Aí pode ser que desande o negócio no meio da... A gente gosta de um croquete bem feito, gente. É, senão vai dar errado. Mas é realmente... Dênis, vai dar errado. Conversa comigo, Dênis, por favor. Ó. Não, porque eu tô negociando com você ao vivo aqui, um tempinho a mais aqui, só pra eu finalizar aqui, senão o negócio vai desandar. Aí vão falar, ó, empelotou, deu errado. A gente, no croquete, vocês perceberam que o Edu não colocou toda a farinha. É interessante a gente colocando a farinha aos poucos, quanto menos farinha, mais cremosão ele vai ficar, né? E menos pesado também. É, aqui a gente colocou... Uma xícara. É, uma xícara. Ainda tem um pouquinho, mas assim já tá bom, né? Eu acho que já. Abaixa um pouquinho o fogo agora. Nada como ir sentindo como a receita tá respondendo. É, e aqui, ó... Exatamente. É o seguinte, nós estamos usando a carne moída pra fazer. Então, a carne moída, ela mantém o líquido dela aqui, e nesse ponto aqui, você vai misturando, você vai sentindo que vai dando a liga que você precisa. Você sabe a receita de croquete de carne mais prática que existe, né? Eu acho. Que você não precisa partir de uma receita pronta com a carne moída, já fica legal. É, eu acho sim, ó. Você vai desgrudando ela do fundo da panela agora. Nossa, que cheiro. Ó, demais, meu. Ufa, deu certo. Era isso que eu queria, ó. Não precisa mais farinha. Rê, só continua misturando aqui, ó. Pra deixar, eu vou ajustar o sal e vou mexendo em fogo baixo. Viu a... Depois vocês falam, gente. Aqui, o croquete, a gente informa nesses palitinhos que é o jeito mais clássico. Parece uma receita brasileira, mas a origem é francesa. Acho legal lembrar. Rechique. É até rechique. E em vários lugares do mundo, cada um faz um jeito também, né? Faz, exato. O Rê tá empanando ali, então. Farinha de trigo. Ovo coado e farinha panko. Óleo, temperatura média. O croquete vai ficar perfeito. Vamos ver quantos ele...